O dono de um antiquário restaurou uma de suas obras e estimou que o valor da peça t anos após a restauração é v de t igual a 2.500 que multiplica 1,03 elevado a t onde t é maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. A expressão que corresponde ao valor da peça m meses após a restauração onde m é maior ou igual a zero e menor ou igual a 36 é aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá, a gente tem uma função definida por v de t que é igual a quanto? 2.500 vezes 1,03, isso elevado a t, onde t é um valor em anos. E a gente quer trabalhar com uma nova função na qual a variável seja em meses. E aí, como é que vai ficar? Essa quantidade de meses é indicada pela letra m. Observe pelos itens que todos eles preservam o 2.500 multiplicado ali por um certo valor. A maioria deles apresenta 1,03, né? Pronto. A gente sabe que essa expressãozinha aqui funciona para t em anos. Então, a gente quer que esse expoente aqui seja a quantidade de anos, mas aqui eu tenho meses. Como é que eu transformo de meses para anos? Olha, cada ano são 12 meses. Então, para transformar de anos para meses, eu multiplico por 12. Mas para fazer ao contrário, para transformar de meses para anos, eu divido por 12. Então, se o valor que eu tiver aqui for uma quantidade de meses, é só eu pegar essa quantidade de meses e dividir por 12. Que aí, o que eu tenho aqui vai ser uma quantidade na prática de anos. E a expressão vai continuar valendo. Sendo assim, o item correto é o item E de elefante. Pois nele, o expoente aqui é indicado como M sobre 12. Vamos ilustrar um pouco. Imagine que você tem 12 meses. Você quer trocar isso aqui por 12. Trocando por 12 meses, aqui fica 12 sobre 12. 12 dividido por 12 é 1. 12 meses corresponde a 1 ano. E a fórmula continua valendo. Você pode testar, por exemplo, para 24 meses, para 36 meses e verificar que isso aqui vai te dar a quantidade de anos correspondente. E a expressão que a gente já conhecia continua valendo. Essa é uma questão bem interessante sobre transformação de unidades de tempo e funções. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho